Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com uma super dica pra vocês Talvez uma dica muito simples, que possa até não servir pra muitas pessoas Mas eu acho uma dica super valiosa, porque quando eu casei eu não sabia E a minha mãe me ensinou, eu acho legal compartilhar isso com vocês Porque afinal de contas, dica boa é dica compartilhada Então hoje eu vou ensinar pra vocês como passar a tão temida camisa social do marido É gente, tem muita gente que não sabe Tem muita gente que passa de uma forma um pouco mais difícil Então hoje eu vim mostrar pra vocês o modo correto, né, na minha opinião E o modo mais simples de passar a temida camisa social Vem comigo! Vou usar uma camisa social do meu esposo, eu vou usá-la como exemplo E uso também pra facilitar essa misturinha aqui que eu fiz Que é uma mistura de água, amaciante e álcool Então se vocês preferirem, depois eu posso mostrar pra vocês exatamente como eu fiz E ajuda muito a passar a roupa e facilita E aí deixa muito mais rápido o processo Então vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a gola da camisa, tá? Então vamos lá! Coloca a camisa assim na tábua com a gola Então, ó, as mangas estão pra esse lado daqui, tá? A camisa já tá na posição certinha Então, do lado direito com as mangas aqui pra fora, ó Tá vendo? Eu vou colocar a camisa na tábua assim E já vou passar a gola dela Então meu ferro já está aquecido Então, vou passar aqui a gola da camisa Segundo passo é pegar aqui, ó Nessa costurinha aqui da camisa, tá vendo, ó Eu dobro assim E coloco aqui, estico a gola Ajeito direitinho Mesmo que passe um pouquinho da costurinha aqui, não tem importância Eu vou lá com o meu passa-fácil caseiro Dou as borrifadinhas E passo aqui essa parte de trás da camisa Porque geralmente tem pessoas que passam ela junto Quando vai passar a traseira da camisa E aí não fica tão bem passado Aí já aproveito e passo aqui a parte do ombro também Essas entradinhas aqui, tá? Que vai ser corrigida depois na hora que eu passar a frente da camisa Então, passo aqui em volta da gola Que já está passada Mesmo que fique uma marquinha aqui, não tem problema Porque depois vai sair Então, vai ficar assim, ó Passadinha aqui Terceiro passo Agora eu vou passar as mangas da camisa Primeiro eu vou passar a parte da frente Então eu venho, ajeito aqui na tábua direitinho A costurinha aqui de baixo Sempre olhando a costura Pra poder não fazer marcas na camisa Lembrando que esse é um modo muito simples O meu marido ele é muito simples Ele não é chato Então, facilita bastante assim Tem marido que é muito chato Gosta que passe de um jeito ou de outro Meu marido eu sempre passei assim Ele nunca reclamou, tá? Então eu venho aqui Vou uma borrifadinha E passo a manga da camisa Aqui certinho, ó Passo a voltinha aqui Com essa pontinha do ferro Se quiser também jogar um vaporzinho Depende do seu ferro Tá? O meu já é a vapor Ele também tem uma opção de vapor extra Não sei dizer pra vocês O modelo do meu ferro Ele é Black & Decker 560 Não conheço É um modelo bem antigo Faz tempo que eu tenho ele Tá? Então Passei aqui a frente Da manga Agora eu vou passar A parte traseira da manga Tá? Lembrando que esse processo De vira pra cá Vira pra lá Não amassa consideravelmente O que a gente já passou Tá? Porque depois Querendo ou não A gente vai acabar passando um pouquinho Também nas partes que já passamos Então não tem problema Aqui De novo Então aqui eu venho no detalhe Das costurinhas aqui Dos vincos, né? Daqui do ponho E vou Aqui pra parte De cima da manga Ficou Bem passadinha Agora eu repito O mesmo processo Com a outra manga Feito o processo das mangas Agora nós vamos passar A parte de frente da camisa Então eu pego Então eu pego a camisa assim Deitadinha Encaixo Aqui na tábua de passar roupa Encaixo direitinho Ajeito aqui O lugar dos botões E começo a passar A frente da camisa De um dos lados Passo entre os botões E passo bem Aqui em cima Perto da gola Então eu encaixo bem Na tábua Nessa parte mais fininha Mesmo que desça Aqui um pouquinho Na hora de passar Aqui em cima A gente vai passar bem Aqui a parte da gola Ajeito aqui embaixo Na emenda Embaixo do braço Sempre passando No detalhe Das costuras Aí ó Já tô indo Pra parte de trás Da camisa Então embaixo do braço Tem sempre essas ondinhas Aqui Importante dar atenção Pra esse lado Vou virando a camisa Na tábua E nisso A parte que a gente passou Ela vai ficando penduradinha Então não corre o risco De amassar Então eu vou pegar Aqui no detalhe Antes de eu começar A passar tudo de trás E já pego essa parte Que é embaixo do braço Aqui E já dou uma atençãozinha Pra ela Tá Pronto Tô indo já Pra parte de trás Então eu vou esticando Aqui Aí vocês viram Que o que passou Aqui naquela hora É a hora Da gente tirar A marcação do ferro Na hora que passou A traseira da camisa Então eu começo Por aqui ó Tirando a marcação Do ferro O legal de ter Um ferro a vapor Nessas horas É porque ele ajuda Bastante né E esse passa fácil Caseiro Ele facilitou Muito O meu dia a dia Aqui Na hora de passar As roupas Aqui de casa Eu não sei Se vocês estão Conseguindo ver Mas já saiu Todas as marcas Aqui Do que o ferro Tinha deixado Terminei essa parte Aqui Vamos puxar Mais um pouquinho Estico bem Ajeito bem Mais um pouquinho Fora que ele Deixa a roupa Mais perfumada Também né Então além Do amaciante Que você já colocou Na roupa Quando você lavou Ele já vai Perfumando mais A camisa do seu marido Que chega lá No trabalho Cheirosinho E as pessoas Vão dizer Nossa Sua esposa Cuida muito bem Das suas roupas Hein E se nosso marido Sair feio A culpa não é dele Não viu A culpa é nossa Se ele chegar Todo amassado No trabalho Não foi ele Que não passou Foi a esposa Que não passou A gente tem que Tomar bastante cuidado Porque a culpa É sempre nossa Infelizmente Então terminada A parte de trás Eu vou puxar Só um pouquinho Aqui Pra poder já Fazer esses detalhes Aqui da lateral Da camisa Então já passei Aqui ó No formato de V Aqui embaixo Do braço E vou Para o outro lado Da camisa Então começa A encaixar Aqui do cantinho Gente O segredo É a paciência Não adianta A pressa Querer fazer De qualquer jeito Porque não vai Ficar bom O ideal É fazer com calma Partos por partes Ó Agora a gente vai Começar a passar Aqui a frente Da camisa E agora A parte final Que é virar assim E passar A parte da frente Aqui da gola É fácil ó A camisa tá aqui ó Passadinha Bonitinha Vou mostrar mais de perto Pra vocês Ó Tá vendo? Não ficou nem uma marcaçãozinha Aqui atrás Ficou bem passadinha O marido vai ficar feliz Vai chegar no trabalho Na igreja Feliz E ninguém vai olhar E dizer assim Nossa sua esposa Não cuida das suas coisas Nossa que esposa relaxada Que você tem Não Nunca mais né meninas Então essa foi a dica Que eu dei pra vocês hoje Uma dica muito simples Mas uma dica muito importante Porque nada como Nosso marido Tá bem cuidado Não é verdade? Então Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Pra ajudar Fiquem com Deus Até a próxima E deixem aqui embaixo Sugestões de dicas Que vocês também querem Quem sabe aí Eu posso ajudar Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau E até a próxima Obrigado.